Olá, eu sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Dutas e hoje nós vamos ter um vídeo diferente. Nós vamos ver que o tempo foi generoso com alguns lutadores de MMA do UFC e o tempo também deu uma piorada aí em alguns lutadores. Nós vamos ver o antes e depois dos lutadores do UFC, ok, querido? Mas se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para todas as vezes que subir algum vídeo aqui no YouTube, você venha receber e não deixa aí também de dar o seu like, queridos, ok? Vamos para o vídeo? Um grande abraço! Vamos lá, esse daí é o Tito Ortiz, foi campeão dos pesos meio pesados aí do UFC, sério, quando ele era novinho e agora é da forma que ele está agora. Não mudou muita coisa não, né? Está bem ainda, Tito Ortiz, tem que ser cuidado. Até recentemente aí lutava pelo Bellator. E agora nós vamos ver aí o Randy. Olha aí, quando ele estava novo, também foi campeão do UFC. Essa já é uma foto antiga já. E aí vamos mostrar aí como ele está agora. Nessa foto aqui, ele estava lutando com o Lioto. Foi um dia que ele lutou com o Lioto, uma xida que ele tomou aí um chutaço aí no queixo, aí caiu. Próximo da foto, Anderson Silva, gente. Está mostrando só a cara dele, mas essa foto aí, se você ver de corpo todo, parece que ele estava até encurvado, né? Ao contrário dos outros aí, o tempo fez bem para Anderson Silva. Anderson Silva está aí bem melhor do que ele estava antes. Vamos ver o próximo da foto aí. Anderson Silva foi campeão dos pesos médios do UFC, tá, gente? Isso, Minotauro, grande Minotauro, campeão dos pesos pesados do UFC, campeão do Pride. Enfim, esse é o Minotauro aí, quando ele era bem novinho. E agora o Minotauro aí, que é um dos representantes aí do UFC aqui no Brasil. Minotauro também está bem aí, graças a Deus aí. Tem cuidado, tem esse cuidado. Esse aí, esse aí é o Ruas. Marcos Ruas foi campeão também do UFC. Foi um dos primeiros caras aí brasileiros aí a integrar vários tipos de luta para lutar MMA. E aí está o Marcos Ruas como ele está nos dias de hoje aí, gente. E vamos falar agora do primeiro campeão do UFC. Royce Gracie, da forma que ele estava aí antigamente, novinho. Royce Gracie também é um cara que tem que se cuidado muito também. Aí está da forma que ele está hoje. Segundo Royce Gracie, aí ele tem o mesmo peso de quando ele era lutador. Ou seja, o cara se cuida ou não se cuida. Já passou do 5.0, né? Vanderlei Silva, cachorro louco na época do Pride. Novinho aí também, Vanderlei Silva. E nos dias de hoje aí, Vanderlei, é. Vanderlei já está um pouco mais castigado, né? Está um pouco mais castigado, mas está bem também. Já quer lutar novamente aí, aquelas lutas sem luvas. Esse aí, querido, próximo da foto aí, o Overing. Vê como que ele era magrinho. E agora, olha o monstro que o cara está. Muito manabolizante, né, querido? Olha, parece um gorila. O homem está muito forte, mas muito forte mesmo. Mas é isso aí, querido. Essas são as imagens que eu tinha para você. Um grande abraço. Fique com Deus.